Eu era atleta de patinação até a pandemia, mas por conta do isolamento social eu parei de patinar. Mas eu decidi que hoje eu vou fazer a minha primeira aula depois de dois anos sem treinar. Vem acompanhar o desastre que vai ser! Já que é pra fazer, vamos fazer direito e vim até resgatar meu uniforme de competição. Peguei minha mochila, prendi o cabelo. Eu me alongo com a sorte de Deus pra não me machucar. Gente, esse é o Nando, ele foi meu técnico por muitos anos. O Gabi e o Josu que competiam junto comigo. Ah, veio o cu, Renata! Começa com a bandeira e depois vai pro avião. Finaliza. Vira de costas e desce. Desce, 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 desce. Ela continua contestando tudo. E quase cai. A gente vai ver se o Gabriel ainda consegue me levantar. A Renata ainda sabe subir. Fica, 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 fica. Mas eu vi uma, hein? A gente vai tentar. A gente tá pior, tá pior. Sobre isso, decadência. Tchau!